A Parnaíba, na continuidade do trabalho da operação A Plaia, ela mudou a apreender, na última semana, algo em torno de 2 mil caixas de cigarro. Decorrente do encargo de embarcação no nosso cultural, na região de Cajueiro da Praia, nas impediações de onde ocorreu outro incidente há aproximadamente dois meses. No montante, nós estamos com mais ou menos 5 mil caixas de cigarro periciadas, o que inflige um prejuízo médio de 10 milhões de reais. Além das embarcações e carretas que haverão de ser expropriadas. Esse material decide encaminhar sistematicamente a Receita Federal do Brasil, órgão responsável pela autoração administrativa e pelo perdimento sumário após o devido procedimento administrativo. No campo penal, as investigações seguem, estão sendo apresentados os resultados ao Ministério Público Federal e, tempestivamente, com os desdobramentos dessa investigação haverão de ser identificados com destinatários e a logística reversa, ou seja, nós faremos um caminho inverso dessas cargas para demonstrar as fragilidades ou outros fatores de risco em companhia da Marinha do Brasil, que é a Autoridade Marítima, das Polícias Militares e Polícias Civis, todos integrados em prol de reprimir esse crime que é tão bravoso. Não somente ao horário, mas em especial à saúde pública, considerando que esse material não submete-se ao crime da Agência de Vigilância Sanitária. Ele não tem autorização para consumo. Então, além de todos os malefícios já conhecidos do uso do tabaco no cigarro, ainda advém malefícios decorrentes de ser ignorada a composição. Pode haver substâncias tóxicas nesses cigarros apreendidos.